E o que quer com Leila? Falar com ela sobre a nossa greve, que eu sei que você apoia. E dizer a ela que você é uma sogra maravilhosa. O primeiro filme exibido, A Fonte das Mulheres, trata sobre relações de gêneros dentro das tradições islâmicas. Ele está esperando você na fonte agora. Não há risco de ver um homem lá em cima. Trate de ir sozinha. Evite outras mulheres também. As cenas retratam uma mulher no islamismo como procriadora. O roteiro discorre pela busca delas de interferir na própria condição social. Situação que sustenta as discussões. Eu acredito que isso vai ser muito enriquecedor para a formação intelectual, para a formação enquanto pesquisador, enquanto cidadão dos alunos da UFO. Porque essas sessões não são exclusivas para os alunos do Instituto de Ciências Sociais. Tanto é que nós temos alunos da engenharia hoje, do direito, da comunicação, mesmo das ciências sociais, da filosofia. Então nós temos diversos cursos aí. Então a ideia é trazer temas que são atuais, para realizar uma reflexão sobre questões da sexualidade, de gênero, de violência, a questão indígena que será abordada também futuramente. Esta primeira edição do evento reuniu cerca de 30 participantes de oito cursos diferentes da universidade. Aqui, dentro da sala de exibições, a intenção é criar uma diversidade de opiniões, focando temas que foram abordados pelo cinema. Como trabalhar o cinema também em sala de aula, como trabalhar o cinema como fonte de pesquisa, o discurso também do cinema. Então essa é a intenção de abrir para essas discussões amplas também em torno da sétima arte e de questões sociais, políticas, culturais. Os debatedores são três professores da UFU. Ingrid Gomes, do curso de jornalismo, traz para as discussões a experiência de um estudo que analisou a representação do mundo muçulmano em dois jornais impressos de circulação em todo o Brasil. Os corpos do trabalho do cineasta já têm esse olhar ocidental. Então, a partir disso, o envolvimento que ele traz da questão do gênero também bebe dessa ideia da filosofia ocidental, que é essa ideia do feminino enquanto serenidade, de quanto cuidadora do lar, da questão da economia doméstica. Mesmo trabalhando esse assunto do feminino com relato à religião, que é uma religião política, a gente também tem que entender nesse espaço, esse embate é trabalhado a partir desse entendimento ocidental. Para os alunos inscritos, o filme, seguido de debates, traz a chance de ouvir opiniões diversificadas e enriquecer o entendimento sobre as relações de gêneros. Vamos enxergar o filme de uma perspectiva de fora. Nós estamos externamente ao fato, ao que está acontecendo, e ali a gente pode enxergar novas coisas, ter um debate diferenciado, ouvir opinião de pessoas de outros cursos que têm opiniões diferentes, de outros períodos, e temos professores de diferentes áreas discutindo. O debate trazido por esse tipo de filme, esse especialmente religião, gênero, sexualidade, visão de trabalho, coisas que a gente lida dia a dia na sociedade, em todas as esferas, são debates importantes e fundamentais por professores especialistas na área. Independente da graduação do curso que o aluno tiver inserido, é muito importante se promover esse tipo de evento.